O que acontece é pegar esse card do pau. Que cara? Tem o locutor aí rapaziada, para de novo maluco. O vagabundo, o vagabundo da boleira, aí era minha. Foi mal. Tem hora de bola né safada. Ai me pegou. Caralho. Cadê? Ah não tem spike. Dá spike. Dá spike cara. Tem costa. O spike era para mim. Meu Deus do céu. O último jogador vivo. Caralho peguei aqui. Caralho peguei na cota velho. Onde arrasta para cima? Seu 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 seu. Cara deixa spike que eu pego doido. Se eu to bom spike de bi. É essa aqui vai ser. Eu te amo. Você não consegue pensar se spike estiver do seu pé né. Caralho mano. Eu já tava dentro do bomb. A fede russou costa velho. Eu tava dentro do bomb já para implantar já. Pé tá shift Dudu. Shift, 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 shift. Qual que é? Qual que vai ser B? Gozou? Caralho fica todo mundo do lado. Ai cara. Para vendo que dá. Tem que todo mundo junto. Todo mundo junto cara. Todo mundo junto cara. Todo mundo junto. Me irritando eu. Todo mundo junto com o José. Só os bons vão por aqui. Vai José na frente é confiável. Revelando a... Vai lá Gizzy. Que? O cara me varou velho. Fica aí. Que isso cara. Vai plantar isso. Vai plantar isso. Vai plantar isso. Spike plantada. Valeu wing. Tô olhando costa. Acho que tá vindo. Cesta um inimigo. É eu também não posso. É até com essa escada. Vai guardar. Com essa escada. Ele não vai botar a cara. Pirei. 104. Saúde. Graça. Alguém tem seis vandal aí? Não. Só pobre. Eu tenho game green. Pô 64 reais de uma skin né velho. Depende do seu plano de vista. Tem um bagulhinho aqui ó. Pila. Como que é mole? Cara vocês são tarados. Rala porra. Tá bom. Zero games é... Tem aqui Pati. Mais skin. Sai fora cara. Faz isso não maluco. Qual foi? Você tá me tirando? Vou bangar. Vamos bangar. Acima e avante. Eu vou deixar um álcool. Encontrei. Encosta não você avançando. Minei nele. Tá na onde? Também na direita. No bomb. Pode comer ele. Também não sei. Pelo amor de Deus. De cima. É. Morreu. Puxa. Esse vandal duro. Resta um ínimo. Tá contigo mosh. Quase assim. Boa Eduard. Comprou esse team Dudu? Não. Eu peguei no chão. Ué. Vem aqui Patizinho. Lá vem Maria Michael. Calma que eu tô no meio da partida. Calma que eu tô no meio da partida. Calma que eu tô no meio da partida. Vai na frente. Aperta ó. Aperta a chique. Apertar uma piroca na sua bunda tudo. Ó a boca aí. Family Friend. Tá gravando vídeo. É lógico. Ninguém comeu. Que flechinha é. Calma aí. Deixa eu bangar cara. Pronta. A Dizzy tá no ar. Tem alguém ali. Tá na onde cara? Explode ele. O cara bomba. Vai. Vai. Vai que win. Morre. Vai que rolando. Valeu amigão. Vai mais uma direita. Marca dois. Um na direita. É uma direita. Outra direita. Batei. Nossa direita. Boa minha. Eu cago essa bala não. Vai carregando. Vixe merda. Vai queimar. Deixa eu parar. Jantar pra ir da full one. O cara vai me xingar. Fingar por quê? Tô todo de odininho né irmão. Pô minha luz vai. Vai trem do homem. Pô. Tio. Mano o cara só. Fota e costa, costa, costa. A bola preta é tão. Revelando ó. Vocês. Nada, bomb. Ó, tem um cara em cima do bomb. Vai pro chão! Vai plantada! Olha a costa aí! Inimigo no ar. Tchau! Alô! A trash tá pronta! Caralho, gente! É louco, velho! Moshp! Ativando o drone. Caraca! Menos vem queimar. Tá, cagão. Tá na onde? Marca! Tá na costa. Quem tá perdendo atenção? Filha da puta, ainda me acertou. Aqui, 67 deles. Esperava mais deles. Que vai ser outra, que eles vão desistir fácil. Ah, essa aí está linda. Acima e avante! Ele está miado. O Inman tá plantando. O T. Spike rolando! Valeu, amigão! Encontramos o... Resta um inimigo. Carregando magista. Que louco, velho. Que roxinha, cara! Ele roxinha, pegou os caras pelas costas. Pelo as costas, cara. Pegou os caras, velho. Pegou não, ele foi no meio, certinho. Ficção na TV, quer matar o... Ô, para de matar um pouco aí, José. Você vai banir a conta do meu namorado. Ai, que pena! Olha o cara, mano. Leva o cara... Ele matou 14, vai ser expulso. Eu não tô usando o hack, porque ela não vai... Ela não vai ser banida. Ela só vai ficar com ela alto. Maior que o seu. Eu não sei o que é comigo. Tem gente bomb. Dentro do bomb. Tá escondido. Ah, cagão! Como esse cara cagou essa bala, velho? Tem céu ali, ó. Cara, esse é o medo! Vem aqui comigo. Vem bem. Na faca. Você não pode ter o fim disso. Caralho, eu fui avançar a costa A, chegou um das minhas costas, olha lá, dá bem. E a jet rushando em mim. Ai, que será um? Agora sim. Tá bom. Fumaça ativa. É, um céu. Puta na spike. Tem um. Abram o céu! Nossa, matou. Caraca, achei que... Achei que ele ia levar. Ele lutou. Então, naquela última, achei que ele ia levar bastante na última. Entrei na cabeça dele. Encontre a fraqueza. E você já tinha caminhado igual um cavalo, rapá. Eles não estão prontos. Bombe, bombe, bombe. Entra, perfeito. Se eu entrei, você entra junto. Espera eu morrer, por que não sei? Eu não sabia, mano. Isso tem costas, velho. Cê é louco? Os caras deixam nós pobre. Esperem até que apareçam... Pobre dada. Isso é que isso. Vamos entrar nós três. Bora. Essa praga desses dois, velho. Eles não sabem que tem que ficar do outro lado. Vamos lá, então. Bora. Cês vieram e eles vão vir, cara. Deixa eles vir, cara. Não, cara. Caralho, isso. Mato não joga assim, não. A gente tá jogando ranked. A gente não tá normal game. Isso aqui não é diversão. É diversão. Toda a diversão. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Spike no chão, B. Aí, rendido. 104, 104. Cês tem que ir, gurizada. Coração. Cadê você? Último jogador vivo. Essa aí tava amendo, essa aí tava amendo. Ah, já entregou. Cara, conseguiu chegar, mano. Bora na onde? Bora ficar seguindo o José. Não tá dando certo, ele tá morrendo toda hora. Andale. Faz hora. Faz hora ele tá com 14 kills, não sai mais dessa. A Disney tá no ar. Localizando. Corra de painel. Bloqueando visão. Mospit. Caraca, os caras tão humilhando nós, mano, agora. Fumaça. Último jogador vivo. Caralho, mano. Eu tô muito tiramida, sobe, cara. Tá difícil. Vamos parar de zoar agora, cara. É, é, é. Só um jeito. É, é. Vamos ruxar, Luiz. Vamos ruxar, Luiz. Vamos ruxar, Luiz. Vamos ruxar no mesmo bome. Eu não vou ruxar, não. Fira o arma lá, dá pra nós... Então bora gerar lá, bora gerar lá. Tem que ir todo mundo junto, cara. Cara. Eu vou entrar por esse lado, eu não sei lá. Eu vou entrar por esse lado, cara. Fica com eles, Felipe. Ah, nós força mais, esse cara. Vai pra lá. A gente é equipe, amigo. A gente é equipe. Vai correr. Vambora. Eles vão fazer a mesma coisa. Eu vou lutar, peraí. Joga o amarelinho, porra. Joga o amarelinho. Joga essa coisa, amarelinho. Joga o amarelinho, cara. Ele tá fofando, mano. É, eu falei pra fazer. Ele tá carregando. Ali. Vou voltar. Vou voltar, Dudu. Você vai atrás. Não, não, não. Espera, o prato. Ali. Fechou. Fechou. Super fresh tá aí. Foi bem. Ele vem, né? Boa. Costa, 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 costa. Recorre, recorre. Entra pro bomba, Cris. Bota pra plantar. Acaba com ele. Tô entrando. Só vou... Só bota pra plantar. Não tem nem nada. Spike, win. Certo do choque. Spike, plantada. Baneu, win. Ô, cara é no meio aí, velho. Ô, rata, sigo, gente. Cadê, fila? Essa é ruim, irmão. Tira a cara, Cris. Tira a cara, tira a cara. Não dá cara. Só fica parado aí. Ele tá no bomba, elezor. Tira a cara, meu filho. Meio, tá meio. Boa. Aquele concreto no vara, né? Ai, tá maluco, tu? Concreto não, mas o negócio de indivíduo, sim. A gente tem um ataque. Pia mesmo. Ixi, agora, rapaziada. Ô, vixi, marido. Vão dois A, vai nós três aqui, B. Não, eu tô ali. Olha pelas costas aí, que eu olhei pra frente. Vou olhar a costa aqui. Eu olhei, qual é? Caralho, tá seis a seis. Eu acho que esse cara vai vir direto lá, velho. Ah, no mínimo. Tenta, mira. Só vê, Dudu. Não tenta trocar tiro, não. Se você ver, você tenta voltar, que aí eu viro. Vamos lá. Aqui, B, B. Chá comigo, chá comigo. Vou lá, vou pelas costas. É B. Todo mundo B. Spike plantada. Último jogador vir. Ah, olha esse cara trabalhando na... Ah, ele corra. Matos. Meu Deus, pelo Deus. Xiii, rapaz. É um lado e o outro lado. Eco. Foi mal. Vamos roxar. O cara tá com a arma. É eco e armado na próxima. Tava todo mundo aí? Quando eles invadiram o B. Todo mundo aqui, sempre. Ninguém aqui. Tem a, tem a, tem a, tem a. É, ó, é, é. Aí, buguei. Tudo A, tudo A. Ah, 78. Hum, caralho, velho. Tô lançando o Isha, que bonito. A Dizzy tá no A. Spike plantado. Último jogador vivo. O cara sabe por que você tá aí. Já te viu. Magistral. Virou como? Tinha brecha nesse ponto. Esse cara é o que se soltou no outro. Se hoje é sua mira... Ah, os caras querem desistir? Oxe, dá de virar. O cara tá ganhando dois rounds só. Ei, quem tá, quem tá indo na A, vai na B. Quem tá indo na B, vai na A. Vai na B, Felipe. Vai na B, Felipe. Não, não. Vai armado, cara. Vai na B. Eu tô aqui. Vou olhar pulo. Tem mais pra ninguém. Esse pai é aqui. Tem A, tem A. Explode eles, mostra. Vai lá, Dizzy. Lá vai. Ah, não, tem bar. Tem um cara close. Pega eles, amigão. Costa, menos 102. Voltando. Tá, isso nada. Tá, segurar esse pai. Casta dar um índio. Tem um no espaço. Esse tá miado, menos 102. Pegou corda. Tá de pegar arma na corda, não, né? E vocês. Restam 30 segundos. Pô, ninguém ficou na Spike? Ah, Spike tá na onde? Na A. Restam 10 segundos. O cara preferiu fugir, véi. Não trocou. Cê é doido, filho. Eu acho que agora vai ser B. É nada ligeiro aí, trota. Vai aqui. Virando. Ficou a partir. Voltando, voltando, voltando. Voltando, voltando, voltando. Vira tudo, não. Tô assim, tá no bombe, cara. Menos 80. Tem A, tem A, tem A. Voltou, a gente voltou. Ela deu 10 pra morrer. Tudo pá. Tô entrando. Que isso, periguito? Tô entrando do seu lado. Caraca, mesmo. Ele me ouviu. Tá no meu vídeo. Aí, tá no bombe, tá no bombe. Tá dentro do bombe. Que isso, José? Vem, vou defusar, vou defusar. Foda-se. Ah, o Robert tá aqui. Caralho. Matou. Minha ult tá pronta. Boa, rapaziada. Quebramos. É doido, né, pai? Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, Té. Eu não gasta bala. Cão do caralho. Tem B também. Pois é. É, é. Lóspi. Tem mais fraco. Ah, esse cara cagou em mim, velho. É tão prato, periqui. O cara não quebrou o bagulho, meu Deus. Último jogador vivo. Spike plantado. Vula lá. Sem carga. Sabia. Meu Deus. Como que eu não vi, cara? Ele tá... O cara tá amaratadinho. Ele tava agachadinho, cara. O cara apareceu agachado, abrindo o dedo. Meu Deus, velho. Arma ali. Vai ter esse B, vai ter esse B. Toma essa aqui, toma essa aqui, toma essa aqui. O massa antiga. É aí? Não, aqui não. Ah, é A, é A. É mais. É A de volta. Tem A, tem A. Vira lá. É o novo, jogador. Aí, eu, aí, eu, aí. Oi, tô puta. Já tão dentro do bong? Tão dentro do bong, já? Eu vou ao almo. Não, tô voltando pra B. Corre B, corre B, corre B. Eu vou voltar. Carregou? Pode virar assim, não. Então, eu tô na B. Não, tem A ainda. Tem A? É. Plantão. Plantão, aí, cê fode, né, cara? Spike plantado. É, bagulho, louco. Plantão, na onde? Na B? Na A. Ah. Calma aí, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Ah, vai tirar essa, tá? Eu não pensei dizer mais trem. Não vai dizer... Refuse aqui, cabrinho, só. O wingman tá des... Quer repetir a dose? Tô pensando o quê? Tá me tirando, tá fazendo... Vou ver. Esse cara quase... Esse cara tá usando... Joga lá, pera aqui. Foi? Joga lá com os caras lá. Não, agora eu já tô aqui. Você tem que fazer não andar de besta. Eu não sou besta, não, maluco. Caralho, cara. Tá fazendo... Eu fazer de besta, eu sou besta, não. Dá licença, eu não ficar aqui no céu. Eu quero o jogo matar. Não vai matar. Então, Dudu também não vai que eu tô na frente dele. Vai ser B, né? A não tem ninguém. Na B aqui também não tem, relato. Ah, tá avançando A. Fica aí. Eu ficar aqui? Esse cara pode virar. Esse cara pode virar. Lutei, lutei, lutei. Não, plantaram A, pera aqui. Pode vir. Resta um inimigo. Defusa, defusa o que eu não vou. Pode defusar, pode defusar. A Dizzy tá no ar. Pode defusar. Tá bom. Esse cara é muito burro, né? Sena, sena. Boa. Capiche. Joga, joga. Joga, joga. Joga, joga. Que partida magnífica, hein? Que partida magnífica. Cara, o José não tá aguentando com os prata. Não. Eu acho que... Matei 28, seu psicopata. Escutei A. Menos 60 e... Ixi, pariu. Tá gostando, ó? Acima e avante. Tá contigo, Márcio. Tinha contos aí, Dudu. Eu vi um e ficou menos... Esse cara pode avançar na A. Acho que vai ser bem. Eu acho que vai ser pra B, sim, o Carlos. Ele estava na onde da A. Será que tá vindo pelas costas aqui da B? Pode ser que sim. Ah, tem dois na A, cara. É A. Tô jogando sozinho. Que porra é essa? Esse cara parou a mira, é só. Plantando a smoke. Spike plantado. Tô bem, tô bem. Ah, não, tem um bom garagem. Resta um inimigo. Tá garagem, tá garagem. O wingman desatando. Deixa o bichinho, deixa o bichinho, deixa o bichinho. Mira aí. Meu Deus, ó. Boa. Pegar o cara na frente ou... 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 Vem ali, ali. Na garagem, na garagem. Ah, perdeu a arma com o skin. Ele tinha. Ai, vou de uma de OP, né, pai? Bora lá no céu, deixa eu ir aqui. Tô de OP. Joga lá lá, então, Felipe. Deixa eu vai de OP. Já tem uma OP aqui, hein? Cara, pelo amor de Deus. Daí é preconceito, sabia? É, sem preconceito. Não a gente ruim. Não se mete comigo. Cagado. Vai, vai, esse. Alguém não mata o atacante. Olha essa. Você foi bem. Resta um inimigo. Que isso, José quase fez isso. Se não fosse tudo doce, fazia isso. Match point. Cara, eu tô tão perda. Vai pra B, vai pra B, vai pra B, vai pra B. Ah, não, vou ficar aqui agora. Vai pra B, porra. Não vou, vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui e eu vou matar. Sete. Só nessa partida. Os caras chamando B lá, é feito. Mas eu vou. Penho, penho, penho. Reencontrei. A diesel tá no ar. Tem alguém que explode eles, morte. Dardo de choque. Caramba, eu vou chamar. Recarregando. Animal. Costa, para trás. Eles querem brigar. Você quer brincar na neve. Um boneco quer fazer. E você quer mamar na neve. Que isso, cara? Family Flange. Faz mesmo. Tem dois aqui. Não é possível. Esse cara vai ter que vinhar, velho. Arranho, print. Coste o que custar. Acima e avante. Não, não, gente. Endo, caçador. Vai para o chão. Vou te encontrar. Menos 50, 3. Tem 3 ali. Puta, merda. Eu enriquei esse cara, velho. Acaba com eles. Ah, ah. Caralho, pegam na cabeça, mano. Os cara tá alcançando. Ixi, o cara plantou a ave. Um sonho, acaba. Não, não rusha não, cara. Tem um gatilho só. Fica o pé da cabecinha. Preciso de entrar. Puxa, puxa. Obrigado. Vai vir aqui. Bora. Eu tenho a porta. Ih, fiquei zero. Fiquei só, rapaziada. Bora daqui. Voa lá. Tem a, tem a, tem a. Ninguém publica. É a doar comigo, nada. Quando o A tem? Cara, esse é o medo. Quando o A tem? Se botou eu, esse viado. Oi, do puta. Não, 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 não. Ah, vai tomar. Levei ele. Não tem, não. Tem um cara aí, perigo. Mentira. Sossega aí. Pode entrar pra B. Vê, tem um cara do seu lado aí. Meu. Cesta um inimigo. Boa. Boa, caralho. É isso. É, rapaziada. Qual f***? Tchau, tchau. Tchau.